Olá pessoal, hoje o canal Era Uma Vez vai contar para vocês a história Maricota e as Formigas de Neila Brasil Bruno, mas antes que tal dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal? Certa vez Maricota notou que estava vivendo cercada de grandes formigas, formigas marrons, formigas escuras, formigas pretinhas e até umas clarinhas. As formigas se espalhavam por todos os lugares, principalmente pela cozinha. A menina não tinha sossego. Havia formigas no açucareiro, em cima da mesa, do fogão, sobre panelinha e panelão, dentro do armário, das xícaras de porcelana e nas bolachas amanteigadas da tia Joana. Maricota então pediu um pano de prato à sua mãe, dona Cota, e em instantes colocou as formigas a correr para lá e para cá, mas foi como uma picuinha miúda, não teve jeito. Maricota resolveu espalhar cravos da Índia por todos os lados para afugentá-las, nas louças, no fogão, no armário, mas também não deu certo. As formigas caíram na gargalhada, mexendo o corpo todo, enrolavam-se, sacudiam as pernas para o ar, batiam palmas e cantavam. Na cozinha da Maricota, corremos sem parar, brincamos e comemos até o dia raiar. Ha, ha, ha! A menina, já cansada da teimosia daquelas formiguinhas, pensou, muito aborrecida. Hoje vocês não me escapam, na hora de lavar a louça vou afogá-las, uma a uma. E assim o fez. Logo que foi para a pia, viu as formiguinhas mergulhando e nadando. Maricota, irritada, abriu mais a torneira. Umas ficaram ali paradinhas, outras começaram a descer pelo ralo. Mas, entre elas, uma grandona desafiava Maricota. Na ponta dos pés, abriu suas antenas e, com uma forte boquinha, deu boas gargalhadas como se fosse uma grande careta. Foi aí que Maricota, zangadíssima, lançou-lhe um jato forte de água. Com aquele volume, a formiga atrevida engoliu bastante água. Já estava toda estiradinha, quase totalmente afogada. Nem teve tempo de gritar por socorro, já quase mortinha. Ao ver esta cena, Maricota sentiu no seu coração uma grande dó e resolveu salvá-la do afogamento. Pegou-a com muito cuidado, colocou-a no pano de prato e devagarzinho foi massageando seu pequenino corpo com a ponta do dedo. Enquanto isso, soprava fraquinho para aquecê-la com o calor do seu sopro. Em seguida, pediu arrependida, ó senhor, salva esta vidinha. Eu prometo nunca mais afogá-la na água, nem esta, nem as outras formiguinhas que estão lá todas estiradinhas. O senhor, na sua infinita bondade, atendera ao pedido da menina e, então, a formiguinha despertou e mexeu a boquinha, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Ela parecia dizer, obrigada, eu lhe devo a minha vida. As perninhas dela tocavam umas nas outras, até que se aprumaram. Ela se levantou, bateu palmas e andou. Maricota viu, então, que ela estava bem e ficou feliz. Não maltrataria mais nenhum ser, nem mesmo uma pequena formiguinha. Convidou-a para viver no jardim com as suas irmãs, onde fariam muitos outros amiguinhos. E assim, a menina e a formiguinha se tornaram grandes amigas, cada uma desempenhando seu importante papel na natureza. Muito bem, Maricota, a gente tem que respeitar todos os tipos de vida. Gostaram dessa história? Um beijo bem grande para vocês e até a próxima!